vou fechar o botecos, levar esse aqui lá pro carro, tá tudo olha lá, aquilo que tá lá dentro da oficina lá é um dos meus olha o destaque no pátio vou colocar aqui, deixa eu ver que não cai eu tenho que comprar a bateria do controle que até agora não comprei até agora, não é que eu estou usando o caminhão já faz tempo, não é mais esse aqui acabei de funcionar ele agora tá ligando, não, ninguém tá ligando vou deixar as coisas aqui esse aqui acabei de... tá lavada, tá parada, já tem uns dias aí que tá parada, a minha fica empoeirada aqui dá até dó o outro tá aqui atrás, vamos lá ver ele também o cara do adesivo tá de quarentena ele não veio trocar o negócio ele tirar o nome do Dave aí e botar o nosso tá aí parada também esse caminhão tem que tá ligando ele aqui lá apareceu um espia nele de produção de fogo ou seja, se não trabalhar isso começa a dar problema isso aqui não, bati chave até umas duas semanas que ele tá parado ele bateu chave, pegou bati chave nele, pegou que é uma beleza o outro Volvo lá também que tem os mesmos tempos ele tá encostado joguei a chave dentro e apareceu a árvore natal foi assim, chegando no deserto nasqueira hein aí tinha que fazer a inspeção é... caralho, mas dá um destaque da porra hein aô, me dê papai olha lá negado ali, apaixonou no meu caminhão e o outro tá ali dentro ali olha lá F-SIM F-SIM tem que fazer o teste com o trailer carregado né pra ver os frios aí tem que fazer o teste com o trailer carregado né eu acho que nem o teste com o trailer carregado né não põe o dano na mesma coisa por que? porque não tem o dano ai, me puse elas e aí e aí olha aí ação lá ação ação lá Onde você colocou o YouTube? O YouTube, sim. Sim? Realmente? Sim. Onde eu posso ir? Minha chance. Vamos lá. Vamos pegar isso. Vamos lá. Vamos lá. Clandestina. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Onde está. Onde está. Esse é o primeiro número alto É muito bom. 25 mil reais. F***, não. Você vê? Bem. F***, não. No outro seguidor. Eu vou voltar pra casa. Mas sim, se tente ver os meus vídeos. Eu estou puxando Não me dê deslikes Eu estou puxando Ae Ae Oh Ai 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 Está susto mesmo Aplausos Você não está sendo Santa Claus? F*** 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 Treleira cheia de bagulheira Bom, bora pra casa Chega por hoje Olha lá o vermelhão A nossa Ferrari 520 Pra quem não conhece a Ferrari 520 Só coloca aí no Youtube Aí você vai ver O modelo da Que pra mim era um dos modelos mais top Da época que eu jogava Top Gear Eu curtia pra caramba Ferrari 520 Último controle Tá tudo de boa Nosso novo trailer Vou mandar colocar o logo da empresa aí atrás Tudo Tudo em ordem, tudo bonitinho Bora tomar um banho, comer alguma coisa E eu cai na cama Porque Tô morto de cansaço Curtiu já sabe né Aquele like pra fortalecer a amizade Beijo na bunda cambada Até a próxima Fumar Tchau Tchau Tchau